Qual que é a arma que você mais gosta de atirar? Ah cara, eu porto a minha SIG Sauer SIG Sauer é minha paixão SIG Sauer é uma empresa de armas que hoje ela venceu a licitação do exército americano Na última ou penúltima A arma padrão do exército americano Eu porto uma SIG P320M17 No calibre 9mm Luger É o meu xodó que eu mais gosto Eu curto atirar, gosto de arma no geral, tem várias outras Mas pistola para defesa A minha SIG P320M17 Marronzinha Pode mostrar ela para a gente? Posso Tirar ela do podre aqui Vou tirar o carregador e a munição É 9mm 9mm, arma sempre Sempre fria, aberta Sempre o cheque físico e visual Condição de segurança Em primeiro lugar, sempre dedo fora do gatilho Isso aqui é uma SIG Sauer P320M17 Tem um red dot aqui nela É uma mira optrônica Que ajuda você a fazer o ajuste ali do tiro Com um carregador de 22 disparos 22 munições? 22 aqui ó Ah, fica para fora Carbolim tem uma Diferente Olha o bagulho Só dar uma fechada aqui para mostrar melhor Mas ela está extremamente fria, gelada Caribe 9mm SIG Sauer E com que frequência você limpa ela? Como que funciona? Limpeza de arma Toda vez que eu atiro tem uma limpeza básica Ainda que você não atire Só de ficar portando ela Vai entrando sujidades Sim O corpo da roupa Vale a pena aquela manutenção preventiva Não dá para você passar mais de um mês Sem limpar a sua arma Corre o risco ali de você ter uma pane Gerar uma pane na hora do disparo Atirou, limpou Não atirou Tem uma limpeza também Ali pelo menos uma vezinha no mês Sem atirar Uma bela arma E essa arma você trabalha com ela? Às vezes sim A gente pode trabalhar Ela é particular Mas em muitas operações Eu tenho que ir com a arma do estado Que eles dão Aí é uma Glock G22 Calibre .40 SW A arma padronizada é nossa É igual da polícia militar? Igual da polícia militar Exatamente igual Exatamente igual É aquela Glock Que agora chegou para a gente E aí tem os fuzis também Eu tenho meu fuzil particular Tenho os fuzis de carga da polícia A gente não posso optar por usar o meu Mas a maioria das vezes Eu acabo usando o da corporação Mesmo até para haver uma certa padronização O nosso calibre hoje é o .40 SW Eu prefiro 9mm Para a bela Então eu opto por Quando eu não estou lá Utilizar o calibre que eu gosto mais Confio mais nele Ando mais com ele Quantas armas você tem particular sua? Uma, duas Três Quatro Cinco Mais duas chegando Sete Sete E quais são? Eu tenho uma Glock 9mm G17 Eu tenho uma Springfield No calibre .45 ACP Eu tenho Eu tenho um fuzil Armalite Calibre 7.62x51 A SIG Então SIG Glock Eu tenho para chegar um .38 Então para chegar aí Eu tenho uma calibre 12 De uma empresa turca chamada Pardos Que ainda está Correndo aí para chegar Essas são as particulares Caralho tem um arsenalzinho Tem um arsenalzinho Tem um arsenalzinho Mas geralmente só anda com ela Gosto, essa aqui é minha preferida Minha preferida E quando vai sair Só sai com esse carregador Ou sai com mais algum carregador? Não Eu sempre ando com um carregador sobressalente Sempre Hoje que eu vim aqui Vocês sabem até A pé Acabei esquecendo Não gosto Vantagem é que eu estou com 22 Aqui, né? 22 de cima Se não resolver com 22 Corre, né? Tem bastante Não é o ideal Eu gosto de ter mais um Mais um com 22 Não Eu tenho um outro com 17 Menorzinho As vezes eu troco Ponho ele Porque fica mais velado a arma Então vai dar a opção Do momento ali Mas sempre um carregadorzinho extra É o mínimo Que o guarda tem que andar Nunca se sabe O poder de parada 9mm ou 45? Qual que é mais forte? Rapaz Você puxou uma questão agora Se eu falar disso aqui A gente fica uma hora Poder de parada não existe Poder de parada era um mito Que tinha antigamente Foi feito lá nos primórdios Que acreditava-se Que uma munição Era capaz de parar um homem Com um único disparo Poder de parada Eu quero chegar Eu quero chegar em um calibre Que vá parar uma pessoa Com um único disparo Isso já foi Caído por terra Que não tem O que vai parar o agressor É uma tríade Que você segue Uma sequência Que é Localização do tiro Se eu atirar Você prefere tomar um tiro De .22 LR Na cabeça Ou um tiro De 7.251 no pé Por mais que o outro Seja um calibre Muito mais potente A cabeça É a cabeça Sim Localização Primeiro lugar De incapacitação Quando a gente fala De incapacitação Por arma de fogo Localização Primeiro lugar Segundo lugar Penetração Eu quero que a munição Entre bastante Para atingir órgãos Atingir grandes vasos Causar um sangramento Massivo Choque povoal Uma morte mais rápida Eu falo morte É o resultado final Eu quero incapacitação Eu quero que ele pare a agressão Se ele morrer Aconteceu Precisa que ele pare Terceiro lugar Expansão A munição expanda Para gerar Para gerar um buraco maior Gerar um orifício maior Então essa regra Nesse sentido O poder de parada Não existe Por que? Eu posso te dar Não me dá não Posso dar uma gavareca Um tiro na cabeça E já zerou Posso dar 5 tiros no peito E não aconteceu nada N fatores A munição pode desviar Ela pode pegar Bater no osso e sair Não dá para atribuir O poder de parar Um indivíduo Ao calibre É um conjunto Eu preciso pensar Na confiabilidade da arma A minha arma precisa funcionar A SIG funciona Algumas empresas nacionais não Confiabilidade Capacidade de munição Cara Esse negócio que 1, 2 tiros Vai resolver Às vezes não resolve É até o cara parar Eu posso precisar Eu posso precisar Dar muitos Tipo de munição Que munição que eu vou usar Expansivo Ou jival Quantos grains De peso de ponta É um conjunto A gente não atribui O poder de parada Ao calibre Ao conjunto E o que ele faz Por que eu gosto De 9mm? Maior capacidade De munição no carregador Menor recuo Da arma Ela recua menos Até 30% Menos de recuo Isso me gera Uma capacidade De continuar os espados Agrupamento Eu prefiro te acertar 5 tiros De 9mm Não, vagabundo De mim não Não, senão vou perder Meu parceiro E você falar Pô, mas O 45 Mas você quer dar 5 De 9 ou 1 De 45 Eu digo pelo seguinte Às vezes o 45 Você não vai conseguir Às vezes Dependendo se você tiver treinado Vai 9mm Parabelo Luger .45 ACP .40 SW São tudo mais ou menos Equiparados Tem ali as suas diferenças Mas são calibres Para defesa O que não dá É o .380 ACP E o calibre tem nome E sobrenome Eu estou falando completo Que esse é o nome real .380 ACP Daquele que a gente mais conhece Esse não Esse é muito fraco Não é calibre para defesa Mas esses três Você perguntou Vão mais ou menos Caminhar junto Aí vai ali De você .45 ACP É um calibre bom Via de regra Cabe menos munição Bem menos Você vai andar com menos munição Aquela é mais gorda Bem maior Ela tem um diâmetro De projétil Aqui do Do projétil Muito maior Você pega aquelas As plataformas 1911 Cabe 8 munições Aqui eu tenho 22 Você imagina Eu ando com 8 aqui Mais 8 aqui Para ter 16 Só que eu tenho 22 Se eu pôr mais um de 17 Aqui 49 É isso Eu vejo Como uma vantagem Muito grande Recomposição do tiro Dei um tiro De 45 Até eu calibrar outro Eu posso perder muito tempo Aqui Vai muito mais É um calibre Equilibrado Eu vou te dar um tiro Eu vou te dar um tiro Eu vou te dar um tiro